Não, mas é tudo vendido, né? Ismael começa! Final, eu quero ver o ânimo! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Ficou calma aí, pessoal. Tripas em caos. Silêncio, família! Nossa, logo ficou mandado. Os caras vão passar, peraí. Os caras vão passar aqui, faz bagulho. Chegou no ataque, te mando pra Marte, que é morto ao combate estilo arte no voo. Só espera o pulzão passar, pena que não te levou. Mas deixa que aqui eu vou fazendo esse papel. Se não tem problema, vou contra o sistema, porque meu tema ainda é batalhar com o reféu. Olha só, boa sorte, atacando desse jeito. Mostro como é sim um rap muito bem feito. Tá ligado que esse é meu plano? Corintiano, mas vira o garoto boliviano. Aê, vira o garoto boliviano o caminho. Essa rima foi legal, mas eu já mandei pro leozinho. Então sem nada arruma, cê sabe pesado fazendo agora. Porque você chora enquanto eu rimo, cê sabe que seu talento não desaparece. Então cê sabe pesado parceiro fazendo agora, não vai ter caô. Você acertou, eu sou corintiano, maloqueiro e sofridor. E pô, cê sempre assim na vida, cê sabe que nunca isso vai parar. E quando eu parar de tremer na rima, pode falar que eu paro de batalhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho pras rimas do Ismael. Barulho para o reféu. 2 a 0 reféu, reféu recomeça. 30 segundos. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Aí, ó. Ô, cê é o Ismael, mas cê tem essa parada. Por que cê Ismael? Eu entendi, porque você apanha dando risada. É isso, cê tá ligado mesmo, tá mostrando. E agora aqui o Ismael cria que vai sair chorando então. Don't cry, don't cry. Não chora não, porque cê sabe que é que improvisação você cai. Então cê sabe bem pesado que eu faço no improvisado. Te quebro, eu tô organizado e que você não sabe nada. Entende dessa fita. A coisa tá esquisita. É não é assim que identifica que são corotas quebradas. que eu só corto ele e vai arrastar. Porra, Ismael. Que é Ismael. Luzão, ele falou. Ó. A rima eu sempre faço com amor. Ele mencionou que é coritiano, maloqueiro e sofredor. Mas cê não rima ao impulseto. Maloqueiro cê é lá fora, mas sofrendo cê tá aqui dentro. Cê tá ligado, mano, que eu já tenho um aval. Falou que eu vou por aí. CRIY, bem-vindo ao clube. Sabe o que é isso? Conteúdo retirado do YouTube. A gente vai fazendo a rima que se emociona. O corte do seu pelo é boliviano. Voltou o sistema. Então me assiste e te corta com a rima chilena. Boa, louco. Caralho. Cê é louco, mano. Porra. Ei, família, vamos fazer a votação. Sempre no round. Barulho pras rimas do Reféu. Barulho para a Ismael. E agora é terceiro, porra. Bate e volta. Quem quer terceiro diz do quê? Sniper. Que começa. Ismael começa. Nossa, que brisa de outro mundo. É dois. Na moral, mano, o rap é sempre bem-vindo. Você falou que eu gosto de apanhar sorrindo. Mas sabe por que que cê não segue adiante? Cê pode tirar os meus dentes e meu sorriso. Cê não tira meu semblante. É. Isso mesmo, tá ligado. E cê quer falar do meu cabelo? Quer falar do penteado? É corte de quebrada e aqui cê tá em choque. Prefiro cortar assim que o cabelo do Thiago York. Não é porque eu assisto TV. É Thiago York? Eu odiei TV. Pode ir pra sua paródia. Tá ligado, mano? Que você tá sob custódia. Eu matei você. Espanquei você. Na hora de fazer o resto da sua rima que não pina. Só que deu pra perceber que cê não sabe desenvolver. Deu pra perceber que eu não sei desenvolver. Volta pro estúdio. É melhor você uma diz envolver. Porque aí cê vai ter muito mais chance. Tá ligado, mano, aqui que hoje não vai ter revanche. Eu faço diz e até chance com você. Vou te explicar. Eu acho que uma coisa cê vai ter que raciocinar. Diz não leva a nada. Cê vai ter que raciocinar. Porque se diz levasse o nocivo, não tava onde ele tá. Nocivo não tava onde ele tá, reconhece. Ele tá na favela e o som dele escuta só quem merece. Por isso, mano, ele pode não ser tão famoso. Mas tá ligado hoje se não sai vitorioso. Cê cantou bola do nocivo, eu faço o seu velório. É o nocivo, é estranho, ainda por cima é contraditório. Eu falo pra você, aqui não tem comédia. Eles acertam os versos, mas somente é pra fazer média. Tá difícil, hein? Um quarto round caberia aí, hein? Palmas pra essa batalha, família. Vamos! A chuvinha com a Ana. Independente da Ana, mano, de quem for campeão, mano. Pra todo mundo que tá aqui vitorioso, mano. Pra vocês também, que cês tão se fortalecendo o movimento, mano. Não, não é, mano. A gente só agradece mesmo, aí de coração, mano. Aê, mano, na moral, um barulho pro hip-hop e pro rap nacional. Aê, vamos fazer a votação certo? Barulho pra cima do Ismael! Refel! Refel, campeão da batalha do Ibiza. Mexe o campeão. Mexe o campeão. Não vai pro sacanão, eu. Sério? Então eu vou falando essa questão A gente tá junto desde a segunda Então é os dois campeão Então eu falo pra você Se não fosse o Ismael eu não tava aqui Podia receber Então você tá ligado Eu se identifico Sai pela grana Mas em você tá 150 mais rico Então na moral pode pá Vai ter dog pra geral E todo mundo se alimentar Dá o meu dinheiro aqui Que é o mesmo conto É o rapel No freestyle do campeão Provoca esse jogo da vida Você não joga com o peão Porque é muito mais difícil A gente vai jogando E vai rimando agora São Pedro terminou na hora Calma aí Vai chover É só que vai É só que vai É só que vai